Oi, tudo bom? Vim mostrar pra vocês um produto que eu comprei pra limpeza de pele, tá? Eu usei, continuo usando o Clinique, os 3 steps da Clinique, hidratante, a loção tônica e o sabonete, usei por 2 anos, por aí, acaba, eu compro outro, esse aqui já tá acabando, tá? Aí, esse ano, eu resolvi mudar e aí eu tava naquela dúvida do que comprar, como comprar, onde comprar e comecei a pesquisar na internet e achei os produtos da Olay, que é aquela escova giratória, né? E quando eu fui na loja comprar, eu achei esse kit mini pra colocar na bolsa, é um lançamento agora, esse kit é pro Natal, saiu agora pro Natal, e aí eu comprei pra me experimentar, tá? Eu usei, hoje, não dá pra falar muita coisa, né? Porque tá recente, mas, vamos ao kit. Vem com essa escovinha, chamada de escova, essa parte aqui sai, você compra separadamente, só esse aqui, eu acho que 6 meses, você tem que trocar, quando estiver muito gasto, você tem que trocar, e ela vende separadamente, tem 2 limites de velocidade, mais fraquinho, mais forte, 2 botões aqui, liga, desliga, tá? E ela é a pilha, A pilha fica aqui, 2 pilhas aqui no cabo, tá? E é a prova d'água, então dá pra colocar lá no banheiro, quando você estiver banhando, e jogar água, e jogar sabonete, tudo que é a prova d'água, tá? Aí vem com esse sabonete em creme, tá? Você aplica, molha o rosto, e passa em todo o rosto, movimentos circulares, A esponja aqui é super macia, depois que você lavou, enxaguou, aí você seca, e aplica esse hidratante, que combate as rugas, e tem protetor solar, tá? Então, pra mim, veio em boa hora, porque eu tava mesmo pensando em mudar, mas eu vou terminar esse aqui, e continuar usando esses produtos da Olay, tá? Eles vendem separadamente, esse aqui tem um tamanho grande, ele custa 30 ou é 29 dólares, não me lembro, tá? Esse aqui também tem um tamanho grande, que é o sabonete em creme, tipo sabonete, ele faz espuma, tudo, é 17 dólares, tá? E essas esponjinhas, também vende separadamente, custa 9 dólares, tá? E vende nas farmácias, Walmart e na Target, tá? Então, eu vou trocar, né, e passar a usar os produtos da Olay, tá? Espero que vocês tenham gostado, é uma dica, e tchau!